Só pra fechar a história, naquele acidente envolvendo o trator, o condutor acabou perdendo o controle e caiu numa espécie de ribanceira ali em Bela Vista do Paraíso. Alguém se feriu? Ele foi ferido, inclusive ferimentos graves e precisou do atendimento do helicóptero do SAMU pra ser transportado pro hospital em Londrina. Ou seja, se não fosse um ferimento grave, não haveria toda essa utilização de um recurso com um helicóptero, né? Então o fato é que ele acabou atingido por essa plantadeira que estava ali no trator, sofreu ferimentos graves e foi trazido de helicóptero aqui pra Londrina. Você vê aí pela imagem, né, Juliano? A gente vê que realmente foi grave porque o trator, uma plantadeira, é um equipamento pesado. Então se a pessoa caiu e esse equipamento virou e caiu em cima dela, é óbvio que foi muito grave. Tá aí também as imagens do helicóptero fazendo atendimento, Juliano. Obrigado pelos detalhes, Lama. Já já você volta com mais informações ao vivo, já já eu vou até...